Atenção, esse vídeo foi feito por profissionais com mais de 18 anos de idade, não faça isso em casa. Tudo aqui é ameaçável, lotada de som, cheia de LED, já apagamos todas as luzes, mano, a festa está apenas começando, chama Tiagão! Mano, o Tiagão é muito bom, velho! É muito bom, velho! O Tiagão é bom pra cá, velho, eu juro! Rema, 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 rema! Você é muito, muito bom! Mano, você domina, velho, juro! Nossa! Mano, hoje vai tocar de tudo aqui, primão! Vai tocar Michael Jackson, Mandelão, sertanejo, eletrônico, tudo! Mano, de verdade! Ô, Boca, acabou de fazer um churrasco nervoso pra nós! Que bagunça! Misericórdia! Mas, mano, o John Block está aqui com a nossa presença! Mano, o bagulho vai ser sensacional! A primeira festa em Porto Rico e, mano, está começando agora! Não, não precisa nem mais de caixa de som, é esse! Não, é esse! Mano! Eu vou dar uma metadinha da... Chama! Mano, o Tiagão é bom! Mano! Mano! Duplo, duplo, duplo! Cê é louco, parceiro! Mano, churrasquinho sendo feito com meu parceiro Boquinha! Mano, todo mundo já comeu! Mano, o Márcio chegar perto da piscina! Aqui, Ele foi. Juego, Zé o Pariazinho com Steator, Várias, irmãos, tópicos alemão! Várias, irmã, tópicos alemão! Chama, tópicos alemão! Contida acima, ativos, c roof! Olha o duster! Clique, desce... Cerro, teu faz! Sacro, calan! Caranaman! Aror fi! Galera! Vحتilo! Vai, 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 João, vai, João. Mentira. Vai, vai, chama, 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 chama. Vai, vai, vai. Tá pegando. Vai, Desi, vai, Desi. Chama, chama, chama. Vou aumentar, vou aumentar. Fuleu, vai na boquinha, vai na boquinha. Vai, calma, calma. Volta a boca, volta o pilão. Vem. Volta a boca, volta o pilão. Vai, 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 vai. Eita. É na boquinha. É na boquinha. Tá feio. Mano, a festa tá começando, rapaziada. Cê é louco, mano. Hoje eu vou levar uma luta aqui em Porto Rico, mano. Porque, mano, a saveiro é muito alta e nós não vai parar cedo não, filho. Hoje nós vai festar pra caramba. Cê é louco, hein, bicho. Basta demais, né? Chama, chama. Chame ela. Chame ela. E aí, mas quanto tempo cê não vai numa festa dessa? Essa coisa alemão. Oh, oh. Do céu, mano. Bora com nós. Cê é louco. Juli, chame ela. Olha aí, não. Tá indo. Não abre, não abre. Não abre. Olha esses meninos. Olha esses meninos. Isso aí é pinguço. 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 Mano do céu. Cê é louco, velho. Esse vídeo aqui vai pra maior gente. Mano do céu. Para a música, pinguinho. Vem, boquinha. Pera aí, pera aí, pera aí. Pausou. O Márcio fala inglês. 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 Acorda, firma. Acorda. O Márcio fala inglês. O Márcio fala inglês. Toma, ó. Cê correr. Cê correr. Pega soft. Pega. E três. O Márcio fala inglês. O Márcio fala inglês. Pra quem não tá aqui não rodando. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. O Julinho fala inglês! Julinho fala inglês! Tá feia, mano! Bora, Léo! É sua festa, filho! Chama, Alô Brasil! Alô Brasil! Chame ela! Boquinha! Veio, quatro, três! Misericórdia, mano! Quer pular também? Quer pular, quer pular! Mano, é o seguinte, esse bagulho de falar inglês, Foi no vídeo do John, mano! Todo mundo foi... O que? Não gravou! Eu não gravei! Não, o meu não gravou também não, daqui! Eu não gravei, eu fui explicar o vídeo, mano! O meu não gravou também! O meu não gravou também! Mano, do céu! Mandou a dose e foi... Ah, caralho! Eu tô com coca, bicho! Gente! Ô mano, eu vou ter... Liga o som! Vamos ligar o som! Caralho que não gravou, caralho que não gravou! Ué! Vamos deixar lá no freezer! Olha o boquinha, Junior! Chama! Fala assim, Amaral! Chama! 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 Vamos tentar mais! Chama! 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 Vai! Vai! Chama! Vai! Vai! Olha isso aqui, rapaziada! O som da Sabero, mano! Do lado do... Ah! Pê! Meu Deus do céu! Pê! 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 E aí eu gravei, mano! Tiagui, eu gravei! mano, esse a proú? A hora que saiu... Carimbiado! Mano, você tá louco, que festa! Mano, você é louco, velho! Ô, ô Joe! Ô Joe, é o seguinte! O Thiago não tomou, mano! Ele tava lá dentro! Vai lá, vai lá, vai lá! Ô Tiago, vem cá! O Joe quer boxe ele! Quem? O Joe! O Joe boxe ele! Você? Tá na gringa! Tchau, mano! 43! 43! Não, não, não! Vai! Confia, confia! Confia! Ah, mano! É bom! Foi bom? Nossa! Caraca! É bom, mano! Ele deixa a gente assim mesmo? É! Chama! 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 Ah, ô Leo! Chama! Tá pega! Tá pega! Mano, você é louco, velho! Ó! E lembrando! A festa tá apenas começando, rapaziada! Chama! Chama! Vamos bolar do Roche! E aí, pai? Tá curtindo a sétima temporada de Porto Rico? Meu! Só que eu não sei bolar em inglês! Hein? Nem eu! Top, né? Top pra caramba! Cê é louco, mano! Curtindo, né? Amém! Isso é de verdade mesmo? Meus amigos, né? Ó! Tamo junto! Tem uma saudade! Ele é bem-vindo! Ia lá pra São Paulo! Só me encontrava no Zolê! Não ia lá em casa nunca! Cheguei até entregar o apê por lá! Eu visitei a sua casa! Não! Visitei a sua casa! O apartamento! E eu fui viajar na mesma noite! Você lembra? Você foi no apê da Moca! Na sua... No seu apê da Moca! E da Moca eu fui direto pro aeroporto! Você... Você foi pra Catatana e você não foi na minha! Eu fui na sua casa! Não lembro! Ô louco! Ó! Eu fui... Eu fui na sua casa e direto pro aeroporto! Aqui tinha um bagulho de floresta na frente! Não! Então você não foi! Não! Eu fui no... Eu vou achar o vídeo, rapaziada! Se eu achar, eu vou colocar aí! Cê não gravou, confia! Cê não foi se foi na minha frente! Mano, eu... Olha! John, eu vou achar, mano! Eu vou achar! Cê vai morder essa linha! Milzão, que cê não foi no meu pé do Cento Parque! Do Cento Parque? Cê não me chamou, nem sabia! Chamei pra caralho! Abre o Insta, abre o A! Eu nem vi o Insta! Ah, pelo amor de Deus! Ah, o convite sempre tem! Aqui também! E amigos, nunca tem que ter convite! Só chegar chegando! Vou chegar chegando, então! Quando eu for pra São Paulo! Ele fala, então! Ele passou pra falar, pode vir! Demorou então! Chama! Agora eu tô no fluxo! Lá era uma hora de São Paulo! Agora sofre! E... Ah, vai lá do Bonilla também! Eu ia lá visitar o Celema! Boquinha fala, mas nem no meu aniversário foi! Iiii! Mas cê não chegou a nós! Nem existia Corona em 2019! Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Marca uma data que vocês não estejam ocupados, igual você fez! E nós vai visitar o Celema! De verdade! Demorou! Manda a data, eu vou! Você vai estar lá de paraquedas agora! Eu não vou soltar os dias aqui de fora! Em Boituva, né? Não vai ser nem São Paulo! Vai ser Boituva! Demorou, fechou! Eu só... Eu não vou pular de paraquedas! Eu vou... Eu não vou pular de paraquedas! Eu não vou pular! Não, eu não vou pular! Eu vou, eu vou aí! Eu... Tá louco! John, eu não quero notar o que sim! Eu não quero pular! Mano do céu! Você é louco, velho! Ô Zé, ô Zé! Como que é o nome daquela música? Ela começa assim ó... Pucu, já era... Piri, piri! Coloca ela então! Ô Zé, ô Zé! Qual que é o nome daquela música? Ela começa assim ó... Pucu, já era... Piri, piri! Puri, piri, piri! Puri, piri, piri! Puri, piri, piri! Puri, piri! Mano, biada, sabe ele no Animo Rolê, velho? Olha isso aqui, mano! E nem tá muito alto os graves! Nem tá pulando muito! Mano, que louco, velho! Mano, não deu tempo de gravar! Nossa, mano! A festa tá continuando, rapaz! Meu pai pulou, mano! Mano, eu falei, velho! A festa tá apenas começando, meu parceiro! Até meu pai pulou, mano! Vou falar uma coisa pra vocês! Tiago fala inglês! Tiago fala inglês! O John fala inglês! Mano, cês é louco! Rapaziada, passou mais um tempinho, mano! Passou mais um tempinho da festa! Mano, e os moleque tá... Mano, olha isso, velho! Juro! Mano do céu! Cê tá maluco, velho! Ó, não mostra! O John tá gravando uma live aqui! Meu amigo do céu, tá legal ou não tá? Também! Pra mim! Sabia aqui! Bota o seu óculos e olha pra lá! É o spoiler que cê vai dar! Não! Já viram lá, já viram lá! Juro pro Deus! Sério? Falaram que o óculos tava refletindo! Nossa, vocês são ligeiros, hein! Falaram que o óculos refletiu! Eu quero confirmar isso! Calma aí! Olha lá! Um beijo! Calma! Olha! Olha um pouquinho mais pra cima! Será que pegou? Vai! Vai pra cima, vai pra cima! Aí, ó! Ah, mano do céu! Ah, não dá pra ver! Criar o hype! Mano do céu, velho! O John começou uma live aqui! Mano, e ele... Ele tá querendo mostrar o Saveiro, mano! De verdade! Em tempo real! Só que, velho, não pode, mano! Não pode! Hoje, rapaziada, a festa vai até de madrugada! Ô, Thiago! Ó, o Thiago ali! Ah, mulher! Mano! O bagulho que você fez! Oi! O Thiago é capitão! É capitão! Né? Nervosa! Nervosa! Mano do céu! Os... Saiu... Saiu um... Mano, sai um spoilerzinho, mas não tem problema! Quem viu, viu! Mas no detalhe... Não dá pra clipar! É! Mano, de... Não tem como viralizar! Tem mil pessoas! Tá suave! Seu vídeo pega mais de meio milhão! Tá tranquilo! Uhul! Amém, senhor! É? Pô, mas sem mancada! Uhul! Vazou a cria! Putz! Ô, os cara é muito ninja, mano! Não tem problema, não tem problema! O Thiaguinho do céu! Foi legal o seu vídeo, mano! De verdade, mano! Top! Fazia um pau, mano! Foi legal! Foi legal! Foi legal! Rapaziada! Chegou! O rolê! E eu acho que... Acho que moeu também! Mano, pera aí! Rapaziada, eu tava aqui de boa! Comando um roxinho! Tô vendo uma delinha! Tiaguinho! Por quê? Nossa! O que? Você tava sentindo que o telefone ia tocar, tá ligado? O que aconteceu? Alto! Alto! Uma abaixada? Uma abaixadinha! É, mano! Eu imaginei! É o som ambiente que você ouviu! Parece que não, mas esse som é muito bom! Não, é muito forte! Tava aqui fora com boquinha, lá fora faz assim... Bum! 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 Não, eu... Eu imagino! Eu... Eu? E, Léo, esse som que você montou, é um som pra ouvir! No meio dos outros caras que tão tocando som! Ei! Ei! Ei!